O Brasil tá lascado. Eu sei que o ano ainda tá só começando, mas pra mim essa pode ser a frase definidora de 2021. É, 2020 não foi lá essas coisas e deixou uma série de problemas a serem resolvidos agora, nessa nova volta em torno do sol. O Brasil tá lascado. Ou até mais do que isso, a frase inteira é, bicha, puta, pariu. O Brasil tá lascado. Bicha, puta, pariu. O Brasil tá lascado. Mas aí você pensa, né, o que é que um cara desse, loucaço, trupicando com a latinha na mão, o que é que um cara desse pode saber sobre a situação do Brasil? Bom, primeiro que ele pode estar prestes a ser um pegadinho em economia. É, enquanto o cara participa do reality show mais popular do país dele, ele é selecionado por uma bolsa de estudos concorridíssima. Já tem gente, inclusive, olhando pra frente. Gil pra ministro da economia. Uma coisa de cada vez, né? Até porque, por enquanto, bicha, puta, pariu, o Brasil tá lascado. A parte boa é que, ao contrário do Gil, a gente ainda pode dizer isso em voz alta. Ainda. Pode falar mal? Pode. Pode falar mal? Pode. Pode falar mal? Pode. Pode não. Pode dar piê. E aí, uns segundos depois, ele foi censurado mesmo. Hoje, você vai entender que, além de bicha, puta, pariu, o Brasil tá lascado, é bicha, puta, pariu, o Brasil tá lascando o mundo. Dá uma olhada nesse levantamento aqui da Fiocruz. Quanto mais vermelho domina o mapa, mais leitos de UTI estão ocupados. É feito direto da pandemia e de uma gestão que tratou a crise como se fosse frescura. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Basicamente, o que aconteceu em Manaus, em 2020, logo pode ser a realidade de um país inteiro. Colapso simultâneo dos sistemas de saúde e funerário. E esse é um problema pra todo mundo. Pra você e pra mim, que corremos cada vez mais risco. E pros negócios dos grandes empresários. Alguns deles já perceberam que não vão conseguir retomar as atividades sem que a população seja vacinada. Pois é, tem empresários se mobilizando pra fazer o que o governo não quer fazer. O fato mesmo é que o problema não resolvido acaba dando cria. Como no Brasil o vírus faz a festa, se multiplicando sem nada que o impeça, o país pode virar uma verdadeira fábrica de novas variantes do vírus. Quer entender a gravidade da coisa? Vamos ver aí o Átila e olha bem pra cara dele. Se o vírus circula entre imunizados, se o vírus circula entre curados, a gente tá dando a chance dele conseguir reinfectar essas pessoas. Se a vacinação demora pra acontecer, a gente tá dando mais tempo pro vírus fazer isso. Se algumas pessoas pegam mais de uma linhagem ao mesmo tempo, como aconteceu aqui, como detectaram no norte do Brasil, nós estamos dando oportunidade do vírus, do coronavírus, fazer uma coisa que ele faz muito bem, que é recombinar. Ele mistura material genético de um vírus com outro. Ele faz sexo dentro das células. E com isso ele pode pegar as mutações de uma linhagem, combinar elas com outra, e descobrir se aquilo não fica melhor. Então nós não só geramos algumas linhagens até aqui, como damos condições de aparecerem outras piores ainda. A gente já criou a pior variante que o mundo conhece agora. Estamos mantendo as condições que podem criar outras aqui. E que pode até não circular pro resto do mundo porque vão se fechar mais ainda pra gente, mas vamos ter que conviver com ela criada aqui dentro. O Brasil tá tão lascado, mas tão lascado que hoje é a preocupação número um da Organização Mundial da Saúde. É, esse aí é o diretor da OMS, tentando fazer o país mais incalto do mundo entender onde se meteu. A situação é muito grave e estamos muito preocupados. As medidas de saúde pública no Brasil devem ser agressivas ao mesmo tempo em que são distribuídas vacinas. O alerta dele também vai pro resto do mundo. As novas variantes que podem surgir no Brasil são sim um perigo pro resto do planeta. A preocupação não é só com o Brasil, mas vizinhos do Brasil, quase toda a América Latina, muitos países, exceto dois ou mais. Isso significa que se o Brasil não levar a sério, vai continuar afetando todo o entorno. Então isso não é só sobre o Brasil, acho que é sobre toda a América Latina e até mesmo além. A essas alturas, você já sabe que membros do governo brasileiro passaram os últimos tempos criando o caso com a China, nosso maior parceiro comercial. Chegaram a pedir a cabeça do embaixador da China aqui, uma coisa considerada grave no campo da diplomacia. O maior criador de caso sempre foi Eduardo Bolsonaro. Ele sempre adorou conquistar espaço no noticiário com as coisas hostis que ele escreveu no Twitter dele lá contra a China. O Itamaraty fez tudo do jeitinho que se esperava e mais de uma vez passou a mão na cabeça do filho do presidente, o que encorajou o Eduardo a continuar fazendo o que ele faz melhor, criar caso. Esse tipo de coisa certamente contribui pra gente poder dizer que o Brasil tá lascado. Só que agora o Eduardo conseguiu se superar. A imprensa dos Estados Unidos tá noticiando que ele, Eduardo Bolsonaro, participou das reuniões que teriam planejado o ataque ao Capitólio. E quem participou desses encontros, por lá, é investigado, por boas razões. Ainda não se sabe como os Estados Unidos, tão acostumados a patrocinar golpes por aqui, vão reagir ao envolvimento do filho de um presidente brasileiro nas confusões criadas por lá. Confusões inéditas, eles não estão acostumados a lidar com isso não. O que se sabe é que essa não será a última escorregada do Brasil no campo das relações internacionais. Olha aí o Ernesto Araújo visitando Israel. Ele achou que lá também ia pegar bem não usar máscara. mais vergonha. Pra ele, pra mim, pra você. Convocamos os ministros para tirar uma foto. Juntos? Ei, precisamos que você coloque a máscara. Eu quero que os embaixadores se unam a eles. Falando sério, liderar as exportações de vergonha alheia é um problema, mas nem é o maior. O Brasil foi incentivado a fazer tudo errado. Foi incentivado a tomar remédio que não funciona. Foi incentivado a deixar de usar máscara. Foi incentivado a não se vacinar. A não fazer o isolamento quando devia. A pandemia vai ser mais longa por aqui. Assim como a crise econômica. Em 2020, o PIB encolheu 4%. Nunca antes na série histórica do IBGE. O que isso significa? É só olhar pro seu prato. O Brasil tá lascado. Bicha, puta... O Brasil tá lascado. O Brasil tá lascado. A própria Mostra de Cinema. A Mostra Meteoro de Curtas é um espaço pra divulgação e distribuição do cinema nacional. A gente sabe que nem sempre é fácil fazer cinema no Brasil. E a gente também sabe que essa distinta plataforma de vídeos pode ser fundamental pra que os ótimos filmes brasileiros encontrem o seu público. A Mostra Meteoro de Curtas conta com a curadoria do diretor Leonardo Martinelli. Oi pessoal, meu nome é Leonardo Martinelli. Eu sou cineasta e pesquisador. Eu tô muito feliz em anunciar que eu tô fazendo parte da curadoria da Mostra Meteoro de Curtas, que vai acontecer mensalmente aqui no canal do Meteoro Brasil. É muito importante a gente ter esse espaço pra lançar, debater e discutir o cortometragem nacional, que é um formato de filme que muitas vezes não tem a visibilidade que merece, especialmente na internet. Eu tô muito animado pra logo começar a compartilhar esses ótimos filmes com vocês, que vão vir de cineastas emergentes de todo o Brasil. Os filmes selecionados serão exibidos sempre no último sábado de cada mês, às 19h. Na sequência, a gente bate um papo ao vivo com as diretoras ou diretores. É claro que tanto os filmes quanto essas conversas ficam disponíveis aqui no Meteoro pra você ver quando você quiser, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho pra receber o nosso agradecimento ou então pra homenagear quem ama. Hoje a gente tá vendo aí Noemi e João Vitor, homenageados pelo Nilson. Aliás, Nilson, muito, muito obrigado pela mensagem que você mandou pra gente. Às vezes pode parecer que é pouca coisa, mas um elogio ajuda a manter a gente no caminho certo. Então, muito obrigado, Nilson. Deixa eu ler aqui o que o Nilson manda pra Noemi e pro João Vitor. Diz ele, tô enviando a foto dos amores da minha vida, Noemi e João Vitor. Eles são minha estrutura de vida. Gostaria de dizer que minha vida depende da vida deles. Eu os amo mais do que poderia expressar. Bonito. Obrigado, gente. Valeu! Obrigado, gente.